Fala galera, beleza? Eu sou o Hydra e estou trazendo para o canal mais uma gameplay de Red Dead Online. É o seguinte galera, existe um cavalo aqui no jogo que ele foi totalmente esquecido pela comunidade. Ninguém fala dele em nenhum lugar, cara. Ele não é um cavalo ruim, tá ligado? Não chega a ser um cavalo ruim. É simplesmente estranho a maneira como a galera ignora esse cavalo. Então, sem muito mistério, vamos logo para o que interessa. Estamos aqui no estábulo e eu já vou direto mostrar para vocês o cavalo esquecido de Red Dead Online. Eu não sei qual o motivo da galera ter esquecido este cavalo aqui. Ele é um cavalo da classe superior, isto mesmo. E ele é da raça puro sangue árabe. Mas não é o preto nem o branco, é o alazão avermelhado. Cara, este cavalo tem o controle elite e ele é da classe superior. Ele custa 250 dólares, o que para mim é um valor bem aceitável. E este cavalo galera, ele não exige um nível mínimo de jogador para adquiri-lo. Qualquer nível pode comprá-lo a qualquer momento no estábulo. Ele tem 5 barras de velocidade e 4 barras de aceleração. E estes são os stats iniciais de fôlego e saúde. Vocês podem ver que o cavalo chega a estar animado, tá ligado? Tipo, me tira daqui, alguém me leve. 250 dólares eu considero barato por este cavalo. Vamos dar um nome a ele. Cano Cerrado vai ser o nome do cavalo aí. Vamos colocar aqui uma cela top nele. A melhor cela do jogo com o melhor estribo. Que é a cela Nacodots com estribo de capota. Vamos comprar um pacote de cuidado equino. No seguro eu não vou comprar. Com a cela Nacodots e com estribo de capota ele ficou com 8 de velocidade e 7 de aceleração. Então ficou ótimo aí a velocidade e a aceleração do cavalo. Esta cela dá uma diferença enorme em qualquer cavalo. Tá, o meu próximo passo agora é aumentar o vínculo com este cavalo para o vínculo de número 4. Que é o vínculo máximo. Aí eu vou ter uma opinião melhor sobre a base de fôlego e saúde. Então vamos upar o vínculo do cavalo aí. Não vai ser muito rápida. Antes que alguém pergunte, há várias maneiras de subir de vínculo com o seu cavalo. Deixa eu mostrar aqui para vocês na opção do jogador. Tem algumas informações interessantes. Alimentar, tomar conta da higiene e cavalgar com o seu cavalo aumentará o seu nível de vínculo. Níveis de vínculo mais altos aumentarão os atributos do cavalo e outras estatísticas. Cara, o cavalo que tem um vínculo maior, por exemplo um cavalo com vínculo máximo. Ele responde melhor aos seus comandos. Então é interessante sim aumentar o vínculo do cavalo de toda maneira. Existe um jeito que eu fazia lá no beta para aumentar o vínculo com o cavalo. Eu não sei se ainda funciona. Vamos dar uma conferida aqui. Em jogador eu quero olhar a estatística. Tá, 16 de 300. Então o próximo nível vai ser quando eu alcançar o nível 300 de vínculo. Então eu estou no 16. 16 barra 300. O que eu vou fazer? Vou pegar o cavalo aqui, o canto cerrado e vou conduzindo ele. Dessa maneira aqui. Você segura ali o LB ou o L1 ou o L2 ou o R. E vai aparecer aquela opção. Deixa eu mostrar novamente. Exibir informações, escovar, alimentar, conduzir. A gente pressiona o comando que exibe ali para conduzir. Não tem segredo e é muito fácil. Eu não andei por muito tempo. Não deu acho que 2 minutos aí conduzindo o cavalo. Acho que deu 1 minuto e meio no máximo, tá ligado? E aumentou aí consideravelmente. Vamos ver agora se eu ficar fazendo o que muita gente faz. Que é alimentando o cavalo. Depois de alimentar, escovar o cavalo. Depois de escovar, afagar o cavalo. Aí subimos no cavalo novamente. Vamos ver se aumentou alguma estatística lá. De 91 foi para 103. Então aumentou 12 pontinhos aí. Eu ainda prefiro conduzir ele. Que eu acho que fica bem mais fácil. Você não fica gastando alimento, né? Então vamos continuar conduzindo. E agora eu volto quando ele estiver com o vínculo máximo. Então galera, estou retornando aqui. Desta vez estou com o vínculo máximo alcançado com o puro sangue. Eu levei exatamente 47 minutos. Conduzindo o cavalo para poder chegar no vínculo máximo, ok? A vida, a barra de vida dele chegou nos 60%. E a barra de fôlego chegou nos 70%. Com o vínculo máximo. Então ele não é um cavalo muito resistente a tiros. Mas a resistência de fôlego até que acho que está de boa 70%. Eu acho a pelagem deste puro sangue, né? O alazão avermelhado. Eu acho uma pelagem muito bonita, cara. Dá só uma olhada. É a mesma pelagem do turcomeno alazão, né? Ali à frente também tem aquele traço branco ali. Eu acho bacana. Muito da hora essa pelagem aqui. Ele e os outros dois irmãos dele mais caros e mais raros, né? O puro sangue branco e preto. São os únicos cavalos do jogo que tem o controle elite. Então você tem o controle elite sobre estes três cavalos da raça puro sangue árabe. E é somente os três. Com a cela na Codotes, né? Vocês viram que ele ficou com oito de velocidade e sete de aceleração. E eu acho que ele está bem veloz para o meu estilo de jogo. Está muito bom. Embora tem muita gente que não vê diferença alguma, né? Na velocidade dos cavalos. Eu consigo perceber sim. Principalmente quando eu estou com o puro sangue. Ou com o norfolk roaster. Então no quesito velocidade e aceleração. Ele entrega muito bem, cara. Eu acho muito veloz este cavalo aqui. Sobre a coragem. Eu vou deixar algumas gravações que eu fiz aí, né? Enquanto estava aumentando o vínculo dele. E depois quando já estava com o vínculo máximo. Então vocês podem ver. Tinha uma cobra rastejando bem do lado da estrada. E eu pensei que a cobra ia deixar o cavalo agitado. E não é que deixou. Quando eu mirei para matar a cobra. O cavalo não pensou duas vezes e saiu bem louco, mano. Está ligado? Tipo, deu para ver que ele é bem puro sangue árabe mesmo, né? Que eles têm a fama de ser bem cagão. Já no segundo vídeo apareceu uma sussuarana. E não deu nem tempo, cara. De tentar acalmar. Ele já me derrubou. Então foi quase instantâneo. Apareceu a sussuarana no minimapa. Ele já me derrubou. Então ele não tem uma coragem assim, né? Digamos. Sinceramente, eu não ligo muito para a coragem dos cavalos. Está ligado? Para mim parece tudo a mesma coisa. Sendo sincero. Houve uma época em que o cavalo bretão, por exemplo. O Mustang. Eles eram os mais corajosos. O Kladruber também de mercador. Mas hoje em dia parece que eles são muito parecidos nesse quesito. Mas se você quer evitar que o seu cavalo te derrube, é só você equipar a carta devagar e sempre de olhos da morte e ativá-la quando você for caçar qualquer predador. Inclusive lendário. Um cavalo que com uma cela boa e com o estribo correto fica com 8 de velocidade, 7 de aceleração. O vínculo máximo fica com a barra de saúde no 60%. E a barra de fôlego no 70%. Eu acho que 250 dólares são muito bem pagos. E além do mais, ele tem o controle de elite que somente os cavalos da raça puro sangue árabe tem aqui neste jogo. Então se você for iniciante e estiver pensando em pegar este cavalo, eu acho que vale muito a pena. E eu vou usar ele a partir de hoje, cara. Vamos aí, né? Com o tempo eu vou poder dar mais detalhes aí da minha jogatina com o cano cerrado. E eu estou indo nessa, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Estou indo nessa. Até a próxima. Fui.